Música Fala galera, gente, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que esteja todos bem Estamos aqui no Antônio de Update 3.11.9.1 Como eu já falei pra vocês, esse depois é 3.11.9 é o normal E esse ponto do finalzinho ali é correções básicas Mas que às vezes são... é legal tá mostrando aqui Por isso que eu sempre trago quando surge a oportunidade de estar gravando E vamos lá, o que aconteceu nessa atualização? Quem tá utilizando essa câmera aqui que agora tem disponível Do F1, F2, F3, F4 Viu que tá tendo altos bugs, ainda mais quando você ativa ela em primeira pessoa Agora não é mais possível ativar ela em primeira pessoa Você tem que colocar nessa visão pra tá ativando ela Se você ativar ela e colocar em primeira pessoa, ela já volta ao normal Bom que antes ficava bugadão e você não conseguia voltar às vezes E agora você, deixa eu colocar aqui, terceira pessoa Ativar a câmera Tinha gente que reclamava Nossa, mas eu quero ir lá na cidade, tirar uma print ou alguma coisa E tá indo devagar Se você apertar o shift esquerdo do seu teclado Acelera Fica bem melhor Dá pra dar um rolê pela cidade e voltar Olha, já facilitou, já facilitou Eu já ia falar isso Apertou H, voltou Apertou H de novo F1 Já, já a gente acostuma com tudo isso daí Porque é novo, não é só como é que é Eu só não testei no carro porque tava tendo um bug do carro Mas eu acho que isso aqui É, parece que ainda não tá dando pra trocar esses controles aí E fica dando esse conflito meio louco Mas espero que isso daí seja arrumado logo Porque é da hora esse negócio da câmera Ainda mais andando de carro Aí se aperta F2, F3, F4, já zoou tudo Vamos lá, o que mais que teve? Foi adicionada a documentação pra itens cosméticos com curadoria Nessa parte de curadoria, só a parte de votação lá Cosméticos são os itens que É, visual Não afeta em nada na jogabilidade Mas deixa o seu char estiloso Ou algo do tipo A parte da câmera que eu comentei com vocês Os zumbis teve uma correção de escala Eu não entendi muito bem, isso não tem muita diferença Se alguém lotar, coloca aí nos comentários Aí eu já trago a observação no próximo vídeo As roupas, elas foram corrigidas Eu tava usando o shader errado Olha só, olha só, cara Aí eu nem reparei se tava o bug que tava dando na roupa Mas foi corrigido isso daí E teve mais uma coisa aqui que eu vou sair pra tá mostrando pra vocês Workshop Editor Vamos editar o nosso cobaia mapa ali Entra aqui Aqui, já era Vamos ali na frente Aqui Tá, a gente colocou aqui Esse aqui é o Safe Zone Que saiu nos updates anteriores aí Vou colocar o novo Safe Zone aqui Safe Zone Ok, esse aqui Se eu coloco um Safe Zone aqui Tá ok Só que agora Ele tem quatro vezes o tamanho máximo do que tinha antes Então, pouco que você aumenta aqui Ele já vai ficar gigante E antes não, ele precisava aumentar bastante Foi um dos ajustes que teve também desse update E parece que agora os updates Não tenho certeza Mas parece que eles vão estar saindo mais da sexta Então eu vou estar trazendo vídeo ao sábado Sobre o update Se acontecer de sair algum pequeno update Nesse meio tempo eu já vou estar trazendo o vídeo aí E como eu sempre falo pra vocês Qualquer coisa Coloca nos comentários O que vocês gostariam de ver no Unturned Que eu vou estar trazendo aqui E acho que essa semana Teremos novidades legais aí em Unturned E foi mal não ter postado o vídeo ontem Das seis horas Porque por causa dessa novidade e tudo mais Acabou ficando muito corrido meu tempo E não deu tempo De gravar e editar o vídeo Pra estar postando as seis horas Da sexta-feira Então vamos encerrando aqui Meu Twitter e Facebook na descrição Então me sigam lá no Twitter Curta a página no Facebook São duas páginas De Antônio Dia do canal Confira os outros vídeos Outras séries aí do canal Dá uma olhada na descrição Que pode ter alguma informação Que pode ser útil pra vocês E todos os vídeos que eu faço Ensinando as coisas do 3.0 Não significa que é só no 3.0 Ele abrange a versão 3.2 É que eu coloco 3.0 Só pra galera saber Que aquilo ali tá na versão 3.0 em diante Mas é isso aí É só esse detalhe mesmo Pra acrescentar Ah, e se você quiser ver mais Sobre esse update É o link que eu sempre deixo Na descrição Então entra lá Clica lá E você consegue traduzir E ler melhor Sobre tudo que saiu Na atualização Como eu falei Foram poucas coisas Mas tem umas coisas aí Que já vai estar ajudando bastante Ah, e antes que eu esqueça Fica atento ao meu Twitter Que vai ter uma coisa boa lá Que quem vê na hora que eu postar Vai curtir pra caramba Fica atento, hein Fica a dica aí Mas por enquanto é só E a gente vai no Ness Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E... Partiu! Transcrição e Legendas Pedro Negri